Alô amigos da Bash Swimming, Bash Camp, em nome da revista Swim Channel, diretamente de Doha, ao final do segundo dia de competição, segundo dia do Campeonato Mundial de Piscina Curta, aqui diretamente do Hamar Aquatic Center. E foi um dia que realmente tiramos o pé do barro, né? O Brasil já nadava muito bem, o Brasil já tinha grandes performances, melhores de tempo, recordes sul-americanos, faltava a medalha. E ela veio tripla, e veio com um recorde mundial, logo abrindo a etapa. O recorde mundial do Dream Team, como o próprio Alberto Pinto da Silva, o Albertinho, treinador do Brasil, o profeta Albertinho, prometeu que iria acontecer, que o Brasil precisava mostrar que era o país da velocidade. E mostrou muito bem. Guilherme Guido, Felipe França, Nicolas Santos e César Cielo deram um show, destruíram o recorde mundial. Tivemos o melhor parcial do Nado Peito, com o Felipe França, o melhor parcial do Nado Borboleta, com o Nicolas Santos, e o segundo melhor parcial com o César Cielo. Uma vitória muito boa, muito importante, que colocou o Brasil no quadro de medalhas. O Dia do Brasil ainda continuaria seguindo com mais medalhas. A prova do Felipe França foi sensacional. A medalha de ouro, eu acreditava. Ontem ele classificou com o sexto tempo. Tinha gente que achava que ele tinha nadado mal. Nada disso. Ele se controlou. Ele simplesmente administrou a prova dele ontem, para no dia seguinte, ou no caso hoje, ganhar a medalha de ouro e bater o recorde de campeonato. Não foi o recorde sul-americano, mas foi uma prova sensacional. De ponta a ponta, ganha principalmente nos fundamentos. As viradas do Felipe, perfeita. E principalmente também, o que o Nado do Felipe está bem redondo. Está bem alinhado. Está funcionando muito bem para a piscina curta. A gente espera que ele consiga levar isso para a piscina longa. Até porque o Quaraci Nunes abraçou o Felipe e disse, é medalha nos Jogos Olímpicos. E a gente quer isso também, Felipe. A gente quer que o Brasil tenha essa medalha também na piscina longa. Para fechar o dia, não poderia fechar melhor. E aí não foi só uma vitória da equipe, não. Aliás, foi uma vitória principalmente da estratégia. Os treinadores brasileiros foram muito inteligentes. E jogaram. E jogaram certo. Eu vou ser sincero. Eu abriria com o Guilherme Guido de costas. Eu acho que um revezamento misto, medley, a saída de costas de um homem faz muita diferença. Só que ninguém contava que a Etienne Medeiras fosse capaz de nadar para 25,83. Simplesmente 13 centésimos acima do recorde mundial. 25,83. Isso mesmo. E isso fez muita diferença. Mesmo abrindo atrás, já no parcel de peito, com o Felipe França, o Brasil já estava na frente. E aí depois veio o parcial do Nicola Santos. E aí quem fechou foi a Larissa Oliveira. Uma fechada sensacional. 24,17. E ela foi atropelada. Teve gente que foi mais de um segundo mais rápida do que ela. E ela não entregou. E ela até comentou antes de nadar. Se eu receber na frente, eu vou entregar na frente. E entregou. O Brasil é campeão. Foi a terceira medalha de ouro. O Brasil vira o segundo dia da competição na frente do quadro de medalhas. Foi o maior número de finais na história da natação brasileira em campeonatos mundiais. Nós tivemos hoje, simplesmente, 5 nadadores em semifinais. Tivemos 4 finais e 3 provas de revezamento. Nunca tivemos em campeonato mundial um dia tão movimentado como esse. E o máximo que nós conseguimos em campeonatos mundiais de curta são 3 medalhas de ouro que nós conseguimos em um dia. Faltam ainda mais 3 dias de competição. E o Brasil vai a caminho, quem sabe, de quebrar essas 8 medalhas que é o que nós conquistamos em 2010 em Dubai. O Brasil foi muito bem. O Brasil vai muito bem. E tinha um dos grandes performance. O próprio César Cielo no 50 livre. O revezamento 4 por 200. Ou seja, o Brasil vai muito bem aqui em Doha. A caminho de fazer a sua representação histórica. Esse resultado que realmente está fazendo muita diferença. E nós estamos muito contentes. Para encerrar esse best cam, nós vamos remiver o momento que foi a premiação do primeiro revezamento. A premiação do recorde mundial do 4 por 50 metros. Filmado lá de cima da cabine durante a transição do Sport TV. Vai estar uma tremidinha e tal, mas vale o registro histórico. O Brasil, 3 medalhas de ouro. Hoje a gente vira na frente. Na frente do quadro de medalhas, a best cam volta amanhã. Mas não perca esse filme que vem por aí. Que vale a pena conferir e comemorar o grande dia do Brasil. E a gente, até lá. Obrigado de Eugênio Golds. Eugênio Golds, Ford Miller, Tom Shields e Josh Schneider. É a equipe americana que leva a medalha de bronze. E aí vem os franceses, né? Como se abriu a medalha de prata. E só tiveram os franceses o melhor parcial de grau. O senhor de fora, o Manadouk fechou o primeiro parcial de grau. 20-04. Ele foi de 4 centésimas mais rápido do que o César Cielo. O Morozó fechou o 20-43. O Morozó fechou o 20-43. Realmente, ao que tudo indica, a briga vai ser com o Florentino. Realmente, o grande empate dessa velocidade, é o grande duelo da velocidade mundial da Coreia. Antecipada que nós teremos daqui a pouquinho, aqui em Dona. Antecipada para a equipe francesa. Acabou com o máximo, este dia aqui em Dona, pelo menos até aqui, para os brasileiros. e o time da equipe francesa. O que é o Brasil? O Brasil? É o Brasil? O Brasil? O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. É fantástico, é o Dream Team, né? Vale a pena repetir os parciais dos brasileiros, que foram realmente excelentes parciais. 23-42 abriu o Guilherme Guido, o Felipe França tomou a liderança, o Guido entregou em quinto, o França tomou a frente, o melhor parcial de Pedro na prova 25-33, depois o Nicolas Santos fez 21-68, o melhor parcial de Borboleto, e o César Cielo, 20-08, o segundo melhor parcial de grau na prova. O Brasil é o centro mais experiente, na situação de 24 anos, de 100 milhares de costas, com mais de 100 milhares de longas, hoje não o que é. O Brasil será passada, o Brasil será ouvido, o Brasil é ouvido, o Hino Nacional Brasileiro. O Brasil é o centro mais excelente, Amém. Amém.